Vimos, no anterior, que a primeira fábrica foi fundada em 1956. Mas já teve uma característica essa empresa. Ela foi criada por iniciativa privada, mas com o apoio da pesquisa do professor Jardim Freire, da Universidade do Rio Grande do Sul e da Secretaria de Agricultura daquele estado. Então, desde o início, o crescimento da fixação ideológica de nitrogênio e das empresas de inoculantes esteve e está até hoje estreitamente ligada com a pesquisa. Mas a coisa explodiu na década de 70, início de 70, 71, quando a soja começou a crescer enormemente no Brasil. Migrou do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, para São Paulo e Minas Gerais e pegou o cerrado todo. A partir daí, surgiram novas fábricas. O Instituto de Biologia e Pesquisas Tecnológicas do Paraná criou uma fábrica piloto que gerou tecnologia para diversas outras empresas. E aí, a produção de inoculante começou a acompanhar o crescimento da soja no Brasil. E nós vamos ver isso pouco mais adiante. Obrigado. Música 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 Legenda Adriana Zanotto